Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Pessoal, nós tivemos o mês de junho, o mês vermelho, onde ninguém aguenta mais queda. Mas, porém, julho pode ser um mês forte para o Bitcoin e o Ethereum, considerando os dados históricos. Com isso, vamos dar uma olhada no gráfico, porque hoje o Semanal fechou bonito. Essa semana pode ter uma confirmação. Não precisa entrar uma barra muito forte. Só uma barra de confirmação desse martelo que eu formando o Semanal seria um ponto interessante. Peço a você, se não for inscrito, se inscreva no canal e deixe seu like. Lorena Amaro traz informações para a gente, onde o mês de julho pode ser, sim, significativamente bom para os investidores em criptomoedas. Especialmente para aqueles que possuem BTC e Ethereum. Isso pode porque ambos os ativos, pessoal, tendem a ter um desempenho histórico melhor durante esse mês, segundo as analistas. A grande questão é que no mercado cripto nós temos que posicionar os ativos que têm a tendência sempre de alta, os principais, né? Bitcoin e Ethereum. Os dados históricos nos mostram que junho, se ele fecha vermelho, provavelmente julho fecha em alta. É necessário que isso aconteça? Não, pessoal. Nós estamos falando de possibilidades com isso. Podemos estar nos preparando e você seguir no canal para se preparar para esse movimento que pode vir em julho. Então, de acordo com o relatório da KCP Capital, publicado na segunda-feira, o Bitcoin apresenta um retorno de 9,6% em média no mês de julho, um retorno bem interessante, que é quase 10% em um mês. Análise destaca também que o BTC tende a se recuperar fortemente após o mês de julho negativo, junho negativo. Período em que a criptomoeda registrou uma queda de 9,85% e fechou bonito semana passada, que ainda era a junho finalzinho do mês com um martelo de reversão. Então, muitos sinais apontam para um julho otimista, afirma os analistas da KCP Capital e o que você acha? Já deixou seu like? Se inscreveu no canal, pessoal? É um mês importante porque está chegando aí. Você vai comprar ou você vai estar vendendo seus BTC? Essa é a grande questão. Eles observaram que as posições de Bitcoin estavam se posicionando para um movimento de alta na sexta-feira, quando teve o fechamento, antes do final do fechamento do mês de junho. Julho, então, pode ser bom para o Bitcoin e também para o Ethereum, que corrigiu bastante, não entregou a alta que nós esperávamos aí para o Ethereum durante muito tempo. E os analistas da Coinbase, David e David Henn, também notaram a mesma tendência sazonal histórica. Em seu relatório semanal, publicado na última sexta-feira, os analistas destacaram que essa sazonalidade positiva em julho, combinada com uma melhora na liquidez e redução dos juros, poderia, então, suportar o mercado e fazer com que ele se consolide naquela região. Além disso, eles mencionaram que, historicamente, tanto o BTC quanto o Ethereum tendem a ser sair melhor no mês de julho, sobretudo após vendas significativas em julho, que foi o que aconteceu. Porém, temos o ETF agora, pessoal. Temos que ficar de olho. A configuração atual do mercado parece, então, favorável, pois muito do excesso foi limpo após o anúncio da MTGOX, que eu trouxe para vocês, que iria iniciar uma venda agora em julho, ponto que a gente vai observar qual seria esse impacto. Além disso, a liquidez pode melhorar após uma queda de 16,7% dos volumes diários de Bitcoin e Ethereum entre maio e junho, passando R$ 90 bilhões para R$ 75 bilhões, acrescentaram os analistas. O Bitcoin, então, iniciou o mês de julho com uma alta, passando da região de R$ 60 mil, R$ 63 bilhões, uma região que está tentando se consolidar para voltar para R$ 73 bilhões. Muitos analistas acreditam que, ao voltar para R$ 73 bilhões, poderíamos ter uma explosão dos preços. Ponto importante, uma breve queda de R$ 59 bilhões para capturar uma liquidez, mas muitos acham que vai voltar em uma liquidez de R$ 52 bilhões. Eu não acredito terem visto o fechamento. Preciso ver como vai acontecer sexta e domingo. Por quê? Se na sexta estiver tendendo para fechar o fundo mais baixo que esse martelo, vamos ter uma reversão de curto prazo indo para R$ 52 bilhões. Se a gente fechar verde, por mais que seja pequena a barra, é uma barra de sinal que eu vou estar entrando. Então, acompanhe o canal, tá bom? Esse cara ali escreveu uma recuperação nas entradas líquidas dos fundos negociados em bolsa dos ETFs e Bitcoin, que alcançaram, então, R$ 73 milhões na sexta-feira. Trata-se de um valor diário em duas semanas. No momento da redação dessa matéria, o Bitcoin custa R$ 62 mil. Vamos olhar aqui. Não precisa nem da matéria, não. Olha esse mensal aqui. O mensal tá interessante, começando a ficar verdinho. Mas eu gosto de começar no semanal. Porque estão vendo esse martelo que se formou? Esse aqui é um martelo de reversão bonito, pessoal. Mais bonito que esse aqui. Por quê? Não tem sombra superior. Essa sombra aqui não tem, ó. Uma sombra pequenininha. Indicando que esse movimento pode ser uma barra que vai fechar lá no domingo com uma barra nessa região aqui. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos tirar isso aqui, tá? Eu não tô caracterizando isso aqui como um topo duplo, e sim como uma lateralização. Ponto importante. Essa região que nós temos aqui... Deixa eu pegar uma seta. Deixa eu ver se eu tenho uma seta aqui. Onde tá a seta? Essa região aqui, pessoal, que tá sendo... Aqui, ó. Achei. Nossa, eu tô perdido. Aqui, essa. Essa região aqui é importante. Fechamos com martelo. Beleza? Essa região que nós temos ali, que eu mostrei pra vocês, é uma região também importante do último fechamento, que foi essa aqui, ó. Olha que interessante. O que aconteceu? Movimento de alto. Então, eu preciso que essa barra aqui... Interessante seria se ela voltasse pra 65.300, se fechasse no domingo assim. Se ela fechar no domingo assim, é um sinal muito forte de compra. Por quê? Suportou isso em cima do boom market, suporte de compra e você tem que estar olhando. O RSI do semanal, pessoal, tá nos menores níveis de sobrevenda. Olha isso. Tá gritando compra. Tá fazendo fundo duplo no RSI. Fundo duplo, ó. Deixa eu colocar pra vocês verem. Isso aqui é um fundo duplo no RSI. Isso aqui é um sinal de compra. Deixa eu pôr o amarelo pra vocês verem. Já deixa o like aí, pessoal. Tá da hora o conteúdo. Eu tô trabalhando bastante pra trazer informação pra vocês. Topo duplo, fundo duplo no RSI. O menor nível já registrado. Aqui, quando tivemos esse nível, tivemos essa esticada de alta. A outra vez que tivemos aqui, foi próximo ao fundo que se formou. Então, nesse ponto, pessoal, não é dica de investimento, mas considere que tá comprando o BTC nessa região. A próxima região que ele pode vir testar num caos seria, pra mim, essa região aqui. E aí, pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Trago pra vocês o curso Universo DeFi. Sei que no mundo das finanças descentralizadas, vocês sempre têm dúvidas. Então, eu criei um curso feito por mim, pra vocês, com suporte, grupo e teste por sete dias. Aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as DeFi, gerenciamento de portfólio, detalhes importantes. Rolando aqui pra baixo, temos segredos de empréstimo. Ela é uma caixa onde você vai conseguir, ao maximizar seus investimentos, conhecendo três modelos das PUL. Você tem tudo sobre PUL, contratos inteligentes, movimentações. Lembrando que, entrando no curso, vai ter aumentorias toda semana. Então, tá esperando o quê? Escaneio o QR Code e vem pra nossa família, hein? Tamo junto, espera no curso. Universo DeFi, cupom de desconto pra vocês ao escanear. Entra lá. Essa região aqui, eu acho mais fraca, tá? Opinião minha, tá? Então, essa região de 40, 43, seria mais 3 anos se ele perder. Só que se ele perder e vier a 51, tem grande chance de ele voltar a 41 pra buscar essa liquidez, ficar abaixo do bull market porto-bendo e só ano que vem voltar a subir. Peço a você, se não for inscrito, se inscreva no canal e deixe seu like. Todos os dias tem vídeo pra você, pessoal. Já se inscreva aí, beleza? Tamo junto.